Paz do Senhor pra todos vocês! No vídeo de hoje eu vim louvou um louvor muito bonito. E o nome desse louvor é Plano Perfeito, da cantora Estela Laura, cover Duda Emanuele. Esse hino é muito lindo e com certeza Deus vai falar grandemente com você, pois esse louvor é muito edificante. Então preste bastante atenção em cada letra desse hino, pois ele vai falar grandemente na sua alma. Então vamos começar a louvar este louvor. Deixe Deus falar profundamente em seu coração. Preste atenção na letra desse louvor. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Núveis carregadas escondem no sol e a esperança se flui. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tem as pena, pra tudo ele tem, um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Aleluia, glória a Deus. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Núveis carregadas escondem no sol e a esperança se flui. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tem as pena, pra tudo ele tem, um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você não será atingido. Refúgio e fortaleza é o Senhor. Seu porto seguro em tempo de dor. Nem o mal te sucederá. Nem pragar o mal te chegará. Do teu lado tem anjos armados. Com a missão de proteger os salvos. Você é um privilegiado. Então ouça esse conselho. Olha pra Deus, não tenhas medo. Pra tudo ele tem, um plano perfeito. Viva em paz, não tenhas medo. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Olha pra Deus, não tenhas medo. Pra tudo ele tem, um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Deus tá cuidando de você. Deus tá cuidando de você. Deus tá cuidando de você. Aleluia. Amém. Espero que Deus tenha tocado bastante, profundamente no seu coração. E antes de terminar esse vídeo, eu te peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E também ativar as notificações. E compartilha esse vídeo. Muito obrigada por você estar assistindo até aqui no final. Eu te agradeço de coração. E eu quero mandar um beijo pra minha colega Lohane, que estuda na mesma sala do que eu. E na mesma turma. Beijão, Lohane. Deus abençoe a sua vida grandemente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.